Valerinha, você tá boa? Eu tô ótima, Lu, e você? Eu também. Valeria Vacari tá aqui, pedagoga, que a gente vai falar de criança adulta agora. Ok, outro convite, muito obrigada. Vamos falar, essas crianças estão precoces. Estão mesmo, então. Por isso que a gente chamou a Valeria. A Valeria entende muito de criança. Será que é normal, essas crianças que conversam como gente grande? Você já viu isso? Criança que conversa como gente grande? É estranho, não é? É uma característica da nossa sociedade, né? Dessa nossa rapidez, dessa nossa falta de tempo. A gente pergunta, como você tá? Na correria, né? Todo mundo responde isso. E a criança que tá inserida nesse ambiente, a família às vezes não se dá conta e tá inserindo essa criança precocemente na vida adulta e queimando etapas de uma infância que podia durar um pouquinho mais, né? Então, pra ilustrar isso que a gente quer dizer aqui, a Valeria e eu, esse vídeo que você vai assistir agora é pra você que acha que as crianças não entendem o ambiente que se vive, igual a Valeria falou. A menininha do vídeo chama Tiana, ela tem seis anos de idade, mora com a mãe solteira dela e da última vez que o pai a visitou, o pai e a mãe brigou, entendeu? Aí, cansada, a menininha resolveu ter uma conversa séria com a mãe e isso chamou a atenção de muita gente. Dá uma olhada. E aí, não tem ninguém else. Então, eu. Mãe, você está pronto para ser seu amigo? Sim. Try not to be That high up To be friends I want everything to be low Ok Just try your best I don't want you And my dad to be Replaced And me again I want you and my dad To be placed and settled And be friends I want everyone to be smiling Not like being mad I'm not trying to be mean I'm not trying to be a bully I'm trying to be steady On the floor Legal isso, né, Valéria? Não é? Eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu fico assim Gente, onde que essa criança aprendeu? É, é um comportamento bastante adultizado Se a gente fosse criar uma palavra nova aqui, né? É uma fase da infância Ainda que a criança deveria ter pequenas preocupações Com o seu dia a dia Mas como você disse A criança capta o ambiente Ela capta aquele clima As palavras que são ditas, né? Então você nota que na fala dela Ela repete uma fala como se fosse um adulto Até mesmo um terapeuta Se a gente pensar Parece um terapeuta Uma mini psicóloga Uma mini psicóloga Então assim É um encurtamento da infância Bastante preocupante É um encurtamento da infância? É um encurtamento da infância Isso é preocupante para desenvolvimento? Muito preocupante porque assim É uma etapa que não volta mais Onde a gente forma muitos detalhes Da nossa personalidade E aí você já entra numa fase Que precipita tudo, né? Então essa criança vai ter uma pré-adolescência Muito precoce Uma adolescência mais precoce ainda Vai ser um adulto em miniatura Então é muito preocupante Assim, o ritmo de vida E a questão da família não observar Que está envolvendo crianças E não preservando as crianças, né? Preocupação desse pai, dessa mãe Mesmo que não vivam juntos E tudo, como mostra o vídeo Mas de tentar fazer uma preservação Da fase de criança, né? Alguns assuntos que seriam Não é alienar a criança Da vida em família Mas preservá-la Para que ela tenha uma vida saudável Enquanto criança Olha, a gente não está falando Daquelas crianças Que a gente encontra Por exemplo, uma criança De 3, 4 anos Que conversa Como que é seu nome? Fulana Quantos anos? E daí ela desenvolve uma conversa Espertinha A gente está falando dessas crianças Que conversam igual Gente grande Agora você vai ver um outro vídeo Para te dar um outro exemplo O nome da menininha é Maria Clara Ela tem 7 anos E gravou um vídeo Para o pai dela Aí no vídeo Ela relata Que ela está super atarefada Com as coisas E que a mãe pede muito Pede muitas coisas Que ela não consegue dar conta O nome da mãe dela Eu quero até agradecer É a Tatiana Obrigada, viu Tati Por ter enviado o vídeo Para a gente Vamos ver Oi, pai Eu queria te falar Que a minha mãe Falou que Minha irmã Eu E eles Somos pirralhos Mas é mentira Só porque a gente Deixa a coisa jogada Só que a gente A gente precisa estudar Precisa trabalhar A gente não tem tempo A vida de Do meu pai Ele tem que trabalhar muito Não dá tempo Que ele arruma a casa A minha mãe Ela também não arruma Ela trabalha Quando tem alguma coisa jogada Ela nem pega Ela fala para o meu pai pegar Então A gente não é pior E eu tenho que estudar Tenho prova Tenho que estudar muito Não dá tempo O que eu fazer Quando é férias É para eu brincar Não é para eu ficar parada Arruma no meu quarto Então Sempre vocês têm Se divertir Não precisa arrumar o quarto Se sua mãe Não quiser arrumar só Se seu pai arruma Não precisa arrumar Porque se um pode O outro também pode Obrigada por me assistir Beijo Eu não sei qual que é a minha opinião Eu acho fofo isso Crianças Não façam isso O que a mamãe e o papai pedir Vocês têm que obedecer Tá certo? São pequenas tarefas domésticas Que na verdade Acabam criando uma rotina Para a criança Ela fica inserida no mundo Da família Dividindo tarefas Esse vídeo traz uma coisa Bastante interessante Que é a questão dos sexos Você percebeu? Que quando um não faz O outro também não precisa fazer Ou se o pai faz A mãe pede O pai faz Então a divisão da tarefa Entre o homem e a mulher Porque a mãe também trabalha Como ela também coloca Porque a mulher às vezes Traz três, quatro diárias de trabalho Uma em casa Outra com criança Outro no trabalho mesmo Outro no estudo E às vezes o marido Não é aquela pessoa Que participa tanto Mas essa criança Parece que mostra Que nessa rotina acontece Essa divisão Mas o que é preocupante um pouco É a tarefada Como ela está A agendinha dela Parece que está bem cheia Eu preciso estudar Eu tenho que fazer a prova Eu tenho que tudo E não sobra tempo Para arrumar a cama Não sobra tempo Para arrumar a cama Então ela também tem que brincar Ela está certíssima Mas ela também tem que contribuir Com essas pequenas tarefas Fazer como você falou Obedecer mesmo os pais E isso faz parte Da nossa educação Não é nem o fato De estar arrumando a cama Mas é o que isso proporciona Na organização dela Para a vida Para ser solidária Para compartilhar as tarefas Em casa O que o pai e a mãe Então tem que fazer No caso Daquele primeiro vídeo Que a menininha Dá conselhos psicológicos Para a mãe Ela é super pequenininha E essa outra Que está dizendo Está muito atarefada Não está sobrando tempo Para nada Qual é a atitude do pai No primeiro caso Eu sugeriria Não discutir a relação Do casal Tão perto da criança Para que ela possa absorver Tudo isso Você vê que é um casal Que não mora nem juntos Então o momento Que o pai faz a visita Ser o momento de vida Do pai e da filha E não de briga E não de briga E não de vida do pai Com a esposa Ou com aquela pessoa Que ele teve um relacionamento Porque senão interrompe Aquele momento Que ele seria pai Ele acaba sendo um ex-marido Ou alguma coisa E ele acaba não sendo o pai Que acho que talvez Por trás de toda aquela fala Dela tem essa queixa E meu pai Quando vem aqui Vocês brigam Se eu posso ser Uma pessoa boa Vocês também podem Mas me dê um espaço Dá a impressão Que ela está pedindo isso E no caso Da nossa segunda Mocinha tão atarefada Deixar a rotina Da Maria Clara Mais leve um pouquinho Mostrar que ela tem Pequenas tarefas E mostrar o quanto Ela também pode ter Tempo livre Porque as vezes Ela não está se apercebendo As vezes a nossa fala Em volta dela De adulto Pode estar mostrando O quanto nós somos atarefados E somos Infelizmente o nosso tempo É muito curto O que nós não temos E é muito precioso Hoje é tempo Correr atrás do dinheiro Até a gente corre Mas o tempo A gente não tem como aumentá-lo Não tem como Mas talvez deixasse a rotina Da Maria Clara Mais leve um pouquinho Para ela perceber Quantos momentos de lazer Ela tem Porque as vezes a gente Se queixa E pensa que o pequenininho Não está percebendo Esse tom de queixa Então aí a vida Pode ficar mais leve O trabalho pode ficar mais leve Porque o trabalho Ele pode nos realizar muito Então acho que a gente Tem que passar essa visão Bem otimista e positiva De que a nossa rotina Pode ser boa E pode nos realizar muito Ai adorei essa conversa Gente Eu acho que no planeta todo Pelo menos uma pessoa Conhece uma criança assim Mais adulta Mais evoluidinha E a nossa sociedade hoje Ela acelera bastante os processos A mídia também Contribui muito para isso Então as crianças Estão amadurecendo Bastante rápido mesmo Mas acho que daí Os adultos A gente dá aquela segurada Para que eles possam viver Tem coisas que a gente Não quer fazer muito Depois de adulto Tomar uma chuva Estourar uma bexiga d'água Alguma coisa assim A gente nunca é muito Mas quando a criança É tão bom Então assim Puxa as crianças de volta Um pouquinho dentro da infância Para durar mais Ai que linda Adorei Valéria Ai eu amo quando você vem Obrigada Lu Obrigada Adoro Eu gosto muito de estar aqui Fala com tanta simplicidade A gente consegue entender muito O que você fala Adoro Eu espero que seja bom para todos E a gente possa contribuir As crianças são nossos amores Obrigada Valéria